E aí galera, beleza? Boa tarde, boa tarde. Hoje é dia 14, né? De março de 2015. Deixa eu ver se é 14 mesmo. Acho que é isso mesmo, 14. 14 de março de 2016. É isso. É que eu fico falando, perco a noção dessa coisa. Galera, só pra falar pra vocês aí. Essas brincadeirinhas que eu fiz aí com o joguinho aí, o pessoal tá... foi a pedido, viu? Que diabo que eu tô comendo aqui? A gente engoliu uma mosca. Crocante. Acho um churrumino. Então galera, esses videozinhos que eu fiz aí no joguinho, foi pra descontrair, pessoal. É bom ter uma variedade, a gente sempre faz alguma coisa pra diferenciar um pouco aí. E brincar com a galera, só pra distrair mesmo. E não tem nenhum tipo de propósito. Mas é legal, eu gostei de ver que, de alguma forma, a gente, através de jogos, seja eles jogos de caminhão, jogos de carrinho, ele acaba conscientizando um pouco a pessoa sobre o trânsito, né? Porque, apesar de ser um jogo, você pode reiniciar, pode consertar seu carro, pode... é... não morre ninguém, né? Mas, de alguma forma, é uma... uma maneira... Pra quem não sabe o que eu tô falando, que entrou só nesse vídeo, dá uma olhada nos vídeos... aqui, vai ter um... tem um izinho aí em cima, no canto da tela. Isso, ali, aqui ele tem um i, uma letra ali, i, aí em cima, no canto da tela, ó. Tá dentro de uma bolinha. Clica ali, que eu vou mostrar pra vocês ali o... o... Se você clicar ali, vai aparecer do que que eu tô falando. Que é de um... um joguinho que eu fiz no celular, aí o pessoal dá uma olhada ali. Então, galera, é... de alguma forma, esse tipo de jogo, é um jogo. Mas, é... você cria uma expectativa, mentalmente, de uma educação de trânsito. Se parece uma brincadeira, mas, no fundo, no fundo, aquilo ali é... Ele entra no subconsciente da pessoa... Ah, já está falando besteira. Não, não é, não. É real, aquilo entra no subconsciente da pessoa... E quando a pessoa vai pegar um caminhão, um carro... Eu te garanto... Eu nunca tinha jogado aquilo ali. Fala aí, tô falando a verdade pra vocês. Já tinha jogado em carrinho. Mas eu te garanto que... Por mais incrível que pareça... O cérebro consegue... É... Captar um pouco... Da noção do que que é um caminhão. Incrível, mas é... É... Esse que eu joguei ali, que tá aí no linkzinho, é joguinho de celular. Beleza, galera? O pessoal agora pegou do meu pé. Agora quer que eu dirijo tudo que é tipo de joguinho. Gente, eu não sei, rapaz. Eu só... Nunca joguei isso aqui, mas é muito legal. Eu gostei pra caramba. Achei uma coisa... É... Diferente. E... Muito legal. Eu vou tentar fazer... Pra ver o que que dá aqui. Tô com... Na partida aqui, ó... Eu vou tentar sair daqui do barracão. Fazer uma entrega de milho. Peguei e comprei um frete de milho ali. Deixa eu mudar o botão aqui. Pra ficar melhor pra achar o barracão que eu tenho que ir lá. Mas é legal, gente. Eu nunca tinha jogado esse tipo de joguinho. Mas eu achei super interessante. Tem vários. O pessoal tá falando... Ah, joga esse, joga aquele. Eu nunca fui assim de jogar. É... Eu simplesmente falava, zoava com a galera aí, brincando. Mas eu nunca já vi isso de joguinho não. É... Eu não vou tentar carregar aqui. Que bom. Eu não tô dando seta, porque... Eu tampei ali, papai. Eu vou botar um pouquinho de seta. Deixa eu abrir aqui. Acho que aqui... Tá caído, né? Tá aqui. Acho que eu tô estacionando esse coisinho. Coisinho aqui. E não dá nada. E aí. Eu vou dar a visão aqui. Pra poder ver o nome. O olho rola ali. Tá escrito checo, mas ele fica no cima. Pra eles carregaram o caminhão. Cara, muito doido. Eu nunca tinha jogado. Mas é... Bacana. Gostei. Tem vários ali. Eu tava olhando. Tem vários. Eu não tenho... Um computador pra jogar. Imagina aquele simulador truque. É... O ETC2, né? Os caras tem volantes, tudo. Piazada joga pra caramba aqui, né? Deve ser muito legal, hein? Recebendo a documentação e a carga. Ai, que bom que você se sentou. Tão rápido, né? Na vida real. Mas é... É... Muito legal. Vamos ver se eu que sair daqui. Ó. Vigilando. Ó, parando. E se eu sair daqui. Vou... 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 Olha lá. Vou... Vou dar a visão agora. Aqui, que vai ficar ali. Fica... Manda mensagem pra mim. Deu na hora, viu? Deixa eu dar um pause aqui. Senão... os caras vão me laxcar todos os voos o que vai ficar aqui? o que vai ficar aqui? o que vai ficar aqui? vai ficar aqui? vamos ver o meu namorado você está aqui? vamos lá para o meu vídeo aqui vamos lá para o meu rio vamos lá vamos lá isso aqui é só uma viajinha curta vamos lá vamos lá para o meu rio vamos lá para o meu rio não sei mudei de cana muito rápido quase estou com o mato não sei estou com o tour que é um cana 360 12 litros e 7 vamos ver o que nós fazemos aqui vamos seguir viagem galera muito legal muito legal mesmo nunca tinha jogado confesso para vocês fiquei assim é boquiaberto de ver um joguinho tem vários jogos são muitos tem piedade tem muita cara muito real assim se for ver eu sempre zoava mas eu nunca joguei mesmo então eu acho que ele tem bastante bastante simulação com a realidade ele te prende a atenção o jogo como se fosse como se estivesse realmente dirigindo porque ele busca o máximo possível a preferição aqui olha parece carvalho pinto vindo 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 eles tiraram de lá você pode tirar de lá aqui o carvalho pinto a 60 senão vai ser montado vindo eu tenho um tempo ali há 7 minutos fazendo essa entrega isso vai isso vai dar tempo né cuidado que tá livre ai tem uma costela aí rapaz tava lançada na cara ali cara mas é como eu disse sempre brinquei sempre zoei mas eu nunca havia jogado e brincando eu não sei vindo só que as minhas vistas cansa muito eu não consigo ficar muito tempo no celular jogando então não tem muitas manhas vindo agora o jogo é legal é legalzinho tem vários eu já estive vendo ali tem vários jogos então é ele prende a atenção muito bacana eu sou barbeiro em eu nunca joguei isso aqui não gente vocês tem que me dar um desconto ai vindo tô tentando fazer um um tutorialzinho aqui mas eu não sei jogar não galera ai tu manja pra caramba disso aqui perto de mim rapaz mas ele prende mesmo ele puxa muita atenção e é bem próximo a realidade eu imagino outros jogos ai né que jogam o pc controlamento tudo deve ser muito muitos é legal o pessoal vai distraindo agora agora estou pegando do jeito da coisa olha minha carguinha aqui que vai escorregar olha olha que lugarzinho olha uma vinheta curta pretinho barato rapaz não precisa nem abastecer rapaz por aqui ai nossa lombada alta rapaz minhas costas vai matar uma cartazinha chegando próximo aqui já está aliviado na viagem aqui muito 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 legal acho que está para aqui está aqui acho que vai voltar minhas costas e agora vai voltar Aaaaaa Vou pegar o quarto na porta Vou pegar o vizão aqui Aaaaaa 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 Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Foi só para zoar mesmo Não dá para me jogar tudo que é jogo não Os caras estão me expulsando Tá bom só para brincar um pouquinho É que o outro que eu fiz eu vi que ele estava de noite Eu não tinha acendido o farol Por isso que eu fiz Esse agora E é legal você vai perder as manhã Vai se aperfeiçoando e fica legal Beleza Aí ó Já recebi o frete Não é uma multa Não é tarde de entrega Aí bora só para a festa agora Valeu galera Até depois Tchau 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 Tchau